De fato, uma programação muito especial que acontece hoje aqui na cidade de Mato Pai. Você de Mato Pai, você de Peixoto, os amigos de Guarantã do Norte que nos acompanham também é convidado especial para participar desta programação. Nós estamos tendo a alegria de estar recebendo aqui na TV Euruminas, o pastor Mauro Garcia e também ele que é integrante da dupla Maurício e Mauri, está presente junto com a gente também. Daqui a pouquinho eu vou falar com ele. Pastor, com certeza é um momento especial para a igreja, né? Recebendo a figura ilustre nesse momento tão especial que a igreja vive aqui no município. Ah, sim. O Mauri já esteve cantando na nossa igreja, ali em Terra Nova, em Tainhaga e Ipiranga do Norte. Nós estamos tendo a honra de ter ele cantando e ministrando uma palavra aos nossos corações hoje aqui na igreja. A partir de que horas, pastor? Às 19h30. Tá certo. Deixa eu conversar com o Mauri aqui. Mauri, primeiramente, é satisfação recebê-lo aqui. Quanto tempo na música sertaneja? Quanto tempo levando a palavra de Deus através da música? Rapaz, da música sertaneja há mais de 20 anos, né? 25 praticamente. Mas aí no evangelho, assim, no gospel, já fazem cinco anos que eu viajo. Foi um chamado que Deus colocou na minha vida, no auge da dupla Mauri e Simauri. Tive uma experiência muito grande com Deus, né? E hoje eu sou feliz porque eu faço tudo isso por amor. E Deus tem me abençoado muito. Então, pelo sucesso, pela história que foi a dupla, né? Pelo sucesso que é a minha família. Então, eu procuro usar essa ferramenta tão especial para poder ir nas cidades e levar essa mensagem de fé, mensagem de amor. Então, eu tenho um trabalho ministerial chamado Mauri de Jesus. E feliz demais de estar aqui em Mato Grosso, pela segunda vez já, né? Com esse trabalho evangelístico. Mas já conheço esse estado de ponta a ponta. Muito feliz porque é uma terra maravilhosa, terra abençoada. E feliz porque essa minha vinda agora, nessa temporada, tem sido só bênçãos. Por onde tenho passado, estivemos em Itaiangá, estivemos em Ipiranga do Norte. Ontem foi maravilhoso na Terra Nova do Norte. Hoje, aqui em Mato Grosso. E feliz porque Deus tem nos abençoado muito. E o pessoal que está participando dos cultos tem sido muito abençoado também. Então, você que está nos assistindo aí, de toda a região, vem aqui. Hoje à noite, Mauri de Jesus, aqui na Igreja Batista Getsemane. Nosso pastor amigo, pastor Mauro. Então, você é nosso convidado especial. Não importa a religião, a gente não está aqui para debater religiosidade. E sim falar de um Deus vivo que é Jesus. Para abençoar a tua casa, a tua família. Para abençoar a tua família. E sim.